Fala galera, canal China Esportes, trazendo mais um vídeo de mercado da bola. Lateral Guilhermo Varela próximo de ser anunciado pelo Atlético Mineiro. Guilhermo Varela, de 24 anos, lateral direito, do Penarol, do Uruguai. Foi revelado pelo Penarol e rapidamente vendido ao Manchester United. Sem sucesso na Inglaterra, teve passagens pelo Real Madrid B e pelo Eintracht Frankfurt até voltar para o clube uruguaio, em agosto deste ano. Foram 10 jogos pelo Penarol desde o retorno, com 3 cartões amarelos e nenhum gol. Depois do volante Aroca, quem se aproxima do alvinegro é o uruguaio Guilhermo Varela, cujos direitos econômicos pertencem ao Penarol. O empresário do jogador, Pablo Bentacourt, está a caminho de Belo Horizonte, para se reunir com integrantes da diretoria atleticana para viabilizar o negócio. Comente o que você achou sobre o assunto, e não se esqueça de deixar o like, e se inscrever no canal e até a próxima. E aí E aí E aí